A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eu até repito, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. É isto, Ele fez o céu, a terra, Ele fez tudo. E Ele é a nossa proteção, a nossa proteção está nele. Eu sei que as coisas estão difíceis, para nós também. São momentos em que as pessoas ficam numa situação que não sabem como agir. Mas é preciso que nós cristãos, que nós católicos, confiemos naquele que é a nossa proteção. O nome do Senhor. Estou aqui com essa imagem ao meu lado, de Nossa Senhora, na medalha milagrosa. Realmente, essa medalha tem feito maravilhas. Mas não é a medalha em si, é Nossa Senhora. Nossa Senhora faz maravilhas por nós. Confie, confie no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Confie naquela que é a mãe de Jesus e que fez e faz maravilhas. Eu compreendo a sua situação, eu sei da sua dificuldade, mas estou aqui para lhe dar ânimo, para lhe dar coragem. Confie, confie sempre e cada vez mais. Eu repito, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho ou o seu desemprego, porque você não pode trabalhar agora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.